E cadê a nenê, hein? Cadê a nenêzinha de manhã? Oi, mamãe. Que quis vir dormir aqui, mas manhã no cantinho aqui pra ver a cara de mamãe, ver se mamãe sai pras festas, Renata. Oi, mãe. Gente, ela veio dormir aqui, tendo cama. Ela quis dormir aqui nesse canto. Vou entregar os celulazinhos, né? Acordar, né, minha linda? Vim embora pra entregar o celular. Ô, mulher, tu só acordou agora porque eu tô fazendo zoada na casa, que o ratão me arrumando pra não tomar banho. Ó, meu nenê, seu celular que tá descarregado, ó. Já tá pra carregar? E arruma as coisas que hoje é dia de nós ir embora, viu? Vou deixando as coisas organizadas. Eu já dei uma organizadinha aqui. Botei minha mala, já tá pronta. Coloquei as roupas sujas aqui. Bom dia, minha gente. Bom dia. Bom dia, meu país, Fortaleza. Bom dia. Bom dia, minha gente. Que vocês tenham um dia incrível, cheio de paz, cheio de harmonia. Que a segunda-feira de vocês seja repleta de coisa boa. Que só abrem a porta e a janela da casa de vocês pra entrar coisa que prospere, coisa que some, viu? E eu digo, eu não sei, mas é melhor ter amizade que some na base do interesse. Mesmo do que ter amizade, amor, que não tem nada pra lhe oferecer e só de prejuízo na sua vida, né? É uma boa ideia. Agora, uma hora dessa, nem se levantou ainda. Tem condição, não. Bora acordar, vai cuspir, bora? Bora acordar, vai cuspir, bora? Olha esse carro sem ninguém hoje. Uma leveza, né? Uma leveza, uma paz, né, gente? Maquiagem é o que só tem ali nos bancos. Eita, que bicho, ele comprou um carro pra aqui pra ficar com esse toque todinho. Não, mas também, né? Pra ficar jogando a maquiagem no carro, a maquiagem é pra ficar no rosto. É, faz sentido. Mas pra que essa frescura todinha? Essa frescura é um negócio muito bem. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Dá uma vontade de ir nos carros. Se forçar mais, caga. Afei. A gente tá brincando. É, não, ele é assim mesmo, ele é pior que isso aí. E aí todo mundo ficou lá se arrumando, que hoje é nosso último dia de viagem. Gente, era pra ter sido nosso... Isso aqui não era nem pra existir, de ter esse último dia de viagem hoje, segunda-feira. Era pra nós ter ido embora desde antes de ontem. Aqui era só um bate e volta, mas a gente tem a mania de chegar num lugar. A gente, assim, sempre a gente planeja as coisas, mas a gente sempre faz tudo o contrário. A gente tem uma coisa meio, assim, diferente. A gente tem aquela coisa muito organizada, não. A gente tem uma rendinha, assim, ó, vamos fazer assim, assim, assim. Aí quando a gente chegar, a gente faz assado, 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 assado. Babado, viu? Aqui eu vim buscar pra ir almoçar comigo hoje. E aí? E aí, querido? Gente, que paisagem bela, meu Deus. Tô com inveja de você que mora aqui, viu? Desafio lá, hein? É o quê? Pra você dar pra chegar lá, como? Tá, encalhado, né? Meu Deus, meu Deus. Pelo coax, que lá tem, tem bicho, tubarão. Tubarão? É, mas... Diz que... É, não. É, não. Vai, gente. Tá encalhado aqui no sinavio? Aham. Como se fosse um ninho. Meu Deus, aqui é muito lindo, Fortaleza. Aqui é muito lindo, Fortaleza. Comer, ter uma reunião com o pai da menina que você conversa, né, rapaz? Mas hoje, tamo aqui no grande banquete a cara dele, ó. É muita informação. É muita informação em pouco tempo, né? E a gente ia, assim, termineu as condições de ter, né? As coisinhas, tô conseguindo ter as coisinhas. Mas me dá uma vontade de cheirar antes de botar no prato. Tá certo, meu Deus. Se eu não cheirar antes de botar no meu prato, eu não como. Isso é uma coisa nada bonita, viu, gente? Não faço isso em casa, não. Viu quem eu fui buscar hoje? Cadê? Ó. Abriu a porta pra você, hein? Tá tentando de reconquistar, né? Vá, mulher, eu sei que tu ama ele, mulher. Caralho! Tô vindo, amor? Cadê? Deixa eu ver. Ah. Por que eu sei dar isso aqui? Pra você ficar perto do seu amor. Claro. E faz alguma coisa? É perigo, rapaz. Por quê? Por que é? Ai, tô arrumando... Ah, tá pagando meu cito, tu vai deixar? Não, 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 não. Quero saber, quando a gente for embora, como é que vai ser isso aí? Porque eu já tô me enrolando pra me ficar mais tempo, já era pra eu ter ido. É simples, é só não ir. Ah, tô indo, vai dar um cheiro. Gente, vamos embora hoje. Já estamos combinando desse menino ir pra lá. Estamos vendo aqui o que a gente faz. Eu não sei mais não o que fazer não. Vamos buscar o sapato, que ontem ele viu ela aqui, se deslumbrou. E aí, tudo bom, moço? Vamos buscar o sapato desse rapaz, né, meu filho? Perce o seu sapato. Oi? É, a Helena saiu, viu? Eu vim buscar só meu boné. Aí ela me mostra um monte de coisa aqui. Você não só veio pra pegar o seu boné, agora você vai vir pra comprar também. Meu Deus, para de influenciar. Vai ali no espelho e perguntar pro povo, se ficou bonito. É, eu acho que... Camila. Eu tô querendo... Ó, suou, até. Ó. Agora fala o que é que tu tava falando de enfrentar o espelho. Falando o quê? Ele falou o quê? Ele falou o quê? Eu tava me olhando... Eu tava me olhando... Eu tava me olhando o espelho, ele fez. É o quê? Eu tô... Aí ele fez. Pior coisa é ter filha mulher, porque tem gente que não entende o que é começar a se conhecer. Tem gente que quer invadir o espaço. Tem coisas que os pais não merecem, não precisam estar perto. E tu deixa, né? É. Tu deixa, é? Olha isso, que bonito, gente. Que eu vim trazer os pombinhos hoje pra vir pra esse sorveteria, gente. Que bonito. Vamos fingir que a gente sabia que não entrava por ali. Vamos fingir que a gente já sabia onde era a porta. Todo mundo rindo da gente ali de dentro. Mas onde é que entra ainda, que eu não sei. Continuo sem... Ah, aqui. Acha a maior porta pra entrar. Olha que coisa. Achei, Camila, não encosta em nada. O terceiro mega, viu, querida? Olha que eu não sei nem como é esse babado. Deixa eu ver. Eu quero um de morango. Não sei onde é. Pera, calma. Hoje, três sabores. Acho que é um combo. Um sabor. Não, um sabor. Quero um sabor não, amor. Quero vários sabores. Quero dois sabores. Três sabores. Quatro sabores. Tu quer de quanto sabor? Tu quer de quanto sabor? Um, dois, três ou quatro? Três. E tu? Três. Eu quero de... Quanto? Três. E tu três. E eu quatro. Pega o cieno, vai querer sorvete? Eu! Vai, morango. Saudade quando sorvete a gente. Meu Deus do céu. Então, retira. Quatro sorvete pra quatro pessoas diferentes. Misericórdia. Cento e vinte real. Cento e vinte é três bacias de sorvete. É Jesus. O que foi? Ali, ó. Ok. Tá esquecendo o espelho. Ai, que braço! É o que, mulher? Deixa ela aqui. Fica aqui, mulher. Fica emocionada por macho. Vai direto. Vai direto. Vai direto. Vai pra algum lugar. Vamos parar aí. Vamos lá no lugar, por quê? Por quê? Vamos parar ali, por quê? Dá pra repassar ali rapidinho? Dá. Pode ser. Pegar um negócio, né? Dá bom, né? Passa. Já sei. As novinhas é um negócio pra ele, né? É, um negócio. Cada um tem... É... Será que vem aí, gente? É o quê? Uma camisa? Tá bom, nós passamos lá. Então, fibra, fibra. E você tem que levar o tênis dela. É? Ela pediu por favor, não é um homem. É claro que é, Andi. Tu sabe que tu já tava mandado. Vai. Não fica querendo bancar essa poça que tu não tem mais. Acabou, já era. É. É isso, parceiro. Anda nas ideias, parceiro. Aí. Entrou uma parte das bagagens, a outra vai no outro carro. E a gente vai voltar, porque sempre vai uma pessoa no outro carro. Da outra vez era a Renata, mas ela tá de muito papinho com o rapaz que tá no carro. Ih, o que papo? Você é muito engraçada. Não, eu tô... Você é muito pra frente. Tudo, dá um instantinho. Chegou a hora de se despedir, né, meus amores? Tudo que é bom dura pouco. Mãe? Mãe, que negócio que aonde vai acontecer? Que negócio? Que negócio lá. Que ele vai pra lá? Sim. Diz ele que não tá racarando, não. Solte. Solte. Tô brincando, tô brincando. Eles que vai. Solte três, solte quatro. E me dá linhas de volta. Eles que vai. Diz ele que vai, né? E aí, tu volta ou não vai? Ei, volte. Ah, eu vou. Tava só vendo. Eu tiro a pulseira, então, que você me deu e eu vou cortar. Sim. Tá brincando, galera. E aí, André? Como é que tá a cabeça nesse momento? João pede peixão. Deixa Renata, tá um momento romântico aqui, Renata. Chegou a hora, Camila. Vamos embora, bora, bora, bora. Não vai, né? Promete? Promete. Gente, na semana. Você disse que vai, né? Vamos ver se vai. Ei, tá bom. Bora, 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 bora. Ah, era essa camisa do teu tio, né? Que tu queria vir buscar a camisa do teu tio. Entendi. A camisa do teu tio. Mas é assim, rápido, assim, que ele... Ele conversou com a menina ontem. Que é isso? Nada. Ela é bonita. Tô te beijando com umas coisas ligeiras de hoje em dia. Ok. Ok. Desesperado? 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 Agora, 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 agora. Mari, meu filho, calma. Tem Renata. Tem Renata aqui, ó. Que desesperado. escuta vai fechar um restaurante se ele não for para comer viu deu tempo ele vem correndo assim me abraçou eita desespero ele é o que? ele não viu eu sei que rendi ainda bem que eu larguei né? ainda que eu me larguei pra saber olha eita eu tô perguntando se você vai jantar com a gente ou se você vai ficar aqui vai? qual? lá ou o que? lá vai jantar aqui ou lá? lá lá? tá bom pois cuide que a gente tá com fome o que foi o babado? não, eu só falei que não precisava me rebaixar no nível ixi ixi não vai se rebaixar ninguém não ela disse que não vai se rebaixar jamais ei então não me garanto você garante? tô em outro carro ei pera amiga ei 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 todos muito tensos os celulares pra ficar um clima bom todo mundo vai ficar aqui amigo vai conversar né Renata vai me entronizar colocar as cartas na mesa despedida assim com essa mulher depois calma o ciúme de você gente tá transbordando um dois três ligeira bora querida é tanta mulher tanta mulher pra se despedir uma hora dessa o clima tá assim mas vocês tão assim irada por quê? ou ele tem que ser feliz? sim ai vou espirrar eita mentira entendeu? fica não ficou ficou fazer que nem ele fez uma vez é uma coisa de falar e de fazer alguma vez ele falou tá prestando muita atenção no que ele fala né e no que ela fala também vixi tá um babado tô assim ó vocês tão tudo errada vocês duas vocês querem fazer e não querem deixar fazer eu tô deixando fazer eu achando uma menina não e você eu tô com ele eu tô com ele olha quem é safada Renata eles ficaram hoje ou não ficaram? eles ficaram mas ficaram quer dizer por isso que ela tá irada desse jeito porque ó ficou fora de tarde e ficou com um ano de noite é por isso que ela tá assim por isso que ela tá assim iradíssima ah foi mesmo é o que? ela não ficou com o menino? foi meu Deus até eu falando eu tô errada moleque não tem medo nessa tua cara depois não vem me beijar não filma mamãe você vai ganhar assim olha pra ele olha pra mamãe quem foi que tentou me beijar na cama? foi ela ou foi você? foi eu não foi não? quem foi lá foi beijar me com esse coisa você vai dar deitar e a comida chegando e não para de chegar porque isso aqui na minha terra se chama fartura eu digo fartos diz o que? Tura mexer um bucho aqui minha gente tamo aqui falando da vida alheia daqui a pouco eu apareço aqui deixa eu comer um pouquinho eu volto já vamos esperar ainda eu chego já por aqui inclusive o que? olha fica na sua que nem deixa você na conversa tô bem boinha com vocês cadê o prato principal? pobre quanto tem dinheiro esse o bucho de de entrada olha gente perto eu tô estufando todo mundo pediu só a entrada pediu um monte de pastel ainda tem ali um monte de não sei o que de escondida de macaxeira vai porque eu fiz meu prato Camila misturou três tipos de entrada ela pediu um arroz adicional o arroz com os pontos de macaxeira depois o macarrão ficou o que? agora era o mais colocoso aí pra salvar ele pediram um macarrão com ali olha pra misturar com as entradas aí depois de tudo vem um pastel e a gente faz o que? olha a conta oxe que foi isso? mil reais falta só uma horinha Renata quanto foi que deu aqui? olha aqui por favor aqui ó cadê? deu R$1600 é o aluguel tu entende de que? entende de conta tu entende de conta? porra de novo quanto deu essa conta de baixo aí? deu R$9.700 Renata agora me diga quanto é 4 mais 4 R$1600 toma 3 vezes 3 R$2600 7 vezes 7 R$4400 4 vezes 4 R$1600 acertou acertou ela não sabe hora de entregar o celular aí moça embala aqui vai vá meu tio sou esse é o meu esse é o teu sabe de quem é né? que tu quer entregar? o meu melhor obrigado eu hoje porque vou pra eu eu tô assim também eu não tô assim nós estamos felizes por mim nós estamos vindo da sua para fora não vocês estão felizes por algum outro eu fui no banheiro eu fui no banheiro olha como elas estão elas foram no banheiro sozinhas aí do nada a Camila mentira corre vamos desenhar foi porque ela bateu na porta do banheiro ela bateu na porta do banheiro tá ramejando eita as três tá tentando arreitar as três tá ramejando ela por ela vai comprar o que? ai sim vai comprar o que? aham pegaram meu cartão não se apostando nas minhas coisas ai meu Deus eu tô preso não tá bom vai querer Renata eu quero ramejar tu não tem um pingo de futuro né Renata olha pra minha cara vai pegar uma água pra se hidratar um todinho 15 ice né oxe tu vai beber 15 ice? não tem dedo mas também tu vai querer ice vai querer ice meu Deus eu também queria mas eu sou uma mulher mudada eu não entendo não tu é perfeita viu mas não vou cair no golpe não eu não entendo essas pessoas do nada ela é minha amiga do nada ela é meu dedo do nada ela quer perto do nada ela quer longe eu não entendo mais uns amigos pegasse comigo por favor um ferramizado que ela por favor vai pega vai só uma vamos lá vamos animar esse carro vamos começar agora a votação calma a gente tá vamos lá a plaquinha de pessoa verdadeira tu botar pra quem então cadê eu boa noite boa noite telespectadores então mais de verdadeira eu acho a Camilinha eu faço um delinhado a febicha tá horrível Camila pra quem vai sua plaquinha de verdadeira pra você não eu tô no jogo não pra vocês aí ah então pra senhorita Renata quer me matar é de verdadeira Renata você é verdadeira meu amor tem nada mais falso que tem mentira outro yetzapa tá acontecendo e tu pedra é plaquinha de verdadeira é plaquinha não tem ninguém é um pior que o outro aqui dentro eee e tu é plaquinha de verdadeira se fosse ia pra você mas como não tá no jogo vai pro motorista e aí faz que nem eu faz que nem eu joguei pra Renata entendeu só tem ela mesmo mas a mais verdadeira é ela mesmo então vai pra Renata exato e tu é da Renata que ela vê tudo e diz e tu ela vai pra quem de verdadeira a câmera de a plaquinha vai para não é de verdadeira pessoa verdadeira tu me acha verdadeira é você verdadeira tá me acabando ainda agora ok porque ela é boa pessoa aí tá me acabando ainda ai Deus ela é o que Renata ela é uma rapaziada plaquinha agora de falsada ou falsada como é essa Rai eu Pedro né porque pegou vários mas a gente pegou eu peguei um e a câmera pegou outro ele já foi atrás de outro já tá desesperado entendeu pra dizer que já esperou não mas ele tava tão carinho atrás de outro eu fui desde o começo não é agora não não é porque tu chegou não não é porque você chegou não é aí viu que a gente tava nem aí aí foi lá pra tentar atacar novamente mas nem aí o que tu chorou por mim hoje meu chete coitada mas eu disse que era pra tu oi vai então a placa é pra quem é pra Rai por que fora das câmeras ela disse que sem sentimento pelo Pedro e depois fica parando de superar eita vai dormir que tem mais não vai dizer a verdade é porque não dormiu hoje é falar a verdade é falta de sono tá aí só acordado contra a bebida e aí Camila vota em quem a plaquinha de falsado eu voto em Rai por que mesmo tipo de e tu Renata quem tá dando uma de superadíssima é ela ela a superada quem não gosta de pegar pedra é completar com outra uma cangaia aí que fica chorando eita faltou alguém pra votar Pedro e aí Pedro vai pra minha amiguinha rai né por que porque demonstra se é uma pessoa que não é eiii e quando liga a câmera as pessoas falam e a primeira vez quando liga triste abaixo da cabeça e chora e eu não entendo os motivos tá falando com o olho brilhando olhando pra ela tu já viu o teu também até me apaixonei de novo eita aí ó posso dar outra placa pode agora a plaquinha de pessoa mais atraente tu tá pra quem então tá vai eu gostei ela 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 mas tem que voltar em alguém né do coração coração a pessoa mas atraindo aqui ele vai se omitir gente não vai falar e tu Camila é o mesmo não pode votar em você mesmo e tu não tem ninguém verdadeiro dentro desse carro é o que e tu Renato quem é mais atraente ou mais atraente a minha superação a pessoa mais atraente a pessoa mais atraente a que dá vontade de beijar na boca qual é eu sou tua pele ei ei eu falo ninguém é querida porque ele é meu irmão doido ele não é curto é o que menina é um assunto é um assunto aqui tem umas setas pessoas vamos mudar de assunto que ontem ficou fechando um e outro na churrascaria aham o nome dela é uma tal de raio o nome dela sério oi sim você era sério não lembro não eu vou fazer de novo eu vou fazer de novo o que é atraente Renata atraente da carinha olha falou tu viu o que é atraente Renata da mãe da carinha é não agora na placa pra quem vocês dariam um chá de sumiço que não precisaria estar por aqui por enquanto a gente a ordem mudou aqui no carro porque nós paramos para mijar paramos aqui no meio do nada uns dias para mijar é por isso que a ordem mudou aqui vai placa do chá de sumiço Estel pra quem você daria a placa que não faria falta de jeito nenhum essa pessoa aqui pra raio caramba por que por chorar pronto pois se você bobear eu quero você também também eu nem gosto da fruta nada não faço você gostar na hora ela prefere o que ela prefere cajuí meu amor e aí Pedro pra quem você daria a placa que não faz falta de jeito nenhum eu beijo não quer se comprometer com nada não é porque se eu falar tem que falar meu Deus beijo foi isso que ele me falou já tá eita se perdendo o personagem Pedro desça do carro desça do carro supera 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 já é e aí Renata pra quem vai a placa de chá de sumiço pra quem vai embora a placa é pra pedir eu quero que ele passe embora por que porque porque ele não presta e tu Camila mãe mãe eu vou na minha camisa que camisa eu tô 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 já voltou eu tô e tu rai como eu vou pra casa não eu preciso da minha camisa não mulher pra quem você vota a plaquinha dos dos sumiços tá pedra né por que por que não gosta de azul gosta não ama é diferente agora engraçado que ele não vota nela e nem ela vota eles não são porque do nada eles estão rivais do nada tá assim um passando para o outro não tô entendendo e eu sabe como que a ruim sempre assim do nada os dois ficam desculpindo dois sonsos dois sonsos Pedro e Camila dois sonsos passaram todos os dois se abraçando e se beijando foi tanto foi tanto e ainda fora tá vindo pra gente aleia que bicho é a minha água de pôr é mentirazinha hoje minha gente quando eu imagino que faltam ainda seis horas e dezesseis minutos pra chegar pode parar na primeira pousada pode 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 eu quero descansar um pouco eu tô com a margem e de dia viajar de dia pode é bom viajar de dia pode obrigado meu deus obrigado senhor eu queria ir direto mas meu oizinho tá começando a fechar gente o oizinho começou a fechar tamo aqui na pousada vamos ver se tem vaga é o que? ai meu deus e vamos gente olha aí pra ver se tem uma vaga pra nós não ter que pegar a estrada com sono desse jeito pra nós dar umas conchiladinha pra amanhecer o dia e nós ir bem é gente